E se tens a gravar os mistérios do Diogo não tem piada? Estou simplesmente a filmar os jogos. A trabalha do Diogo não vai a pé. E se tiver muito tremendo também vai a pé. Ainda bem que não há o Zé cá a filmar. Ainda bem que não há o Zé cá a filmar. Eu não quero que esteja lá no Brasil. É o Zé cá a filmar. Tá a fazer cheats. Ela está a fazer cheats. E não dá problema. E não dá problema. Não dá problema. Não dá problema. É problema. Não dá problema. Obrigado. 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 O Scout vai para o grego ou para o... O Scout vai para o grego ou para o... O Scout vai para o grego ou para o... Dias? Dias alfa ao Scout. Onde é que vai o Scout? Vai para o grego? O Scout foi ativado como spell ou como trap? Foi ativado como spell ou como bicho? Curti, Curti. Foi ativado como spell. Como spell? Não se chama full scout. É ativado como grego. É para o grego. É para o grego. Pois é... Poga agora! Coada? Então, hoo. están naush Sugunter. São novos e que o público. Super. Obrigado, Taka. E bem! Basta... Perdão, a sonheirou. Esses são Dri,ип? Abrão, a sonha dauriote**** Mas sensação do trabalho novas Agora o pecho é primeiro? Como se sabe! Obrigado. 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 Estou sabendo que não prestaste atenção senão já tinhas visto dois. O primeiro jogo já ganhava a palavra dele. Estes não viste. Não é tanto. em provar a caminha.